Os betas bons ficaram no time daqui, só queria falar isso. Na verdade, os betas falsos. Ah, só vocês que são betas? Beleza. Ai, me derrubaram de java. Bora só, bora aqui, bora Augusto, bora carteiro, bora todo mundo. Agora só, bora. Segura, segura o Agni. É você, ó. Caraca, tô com medo. Beleza. Se você foi, todo mundo vai agora. Daquelas, daquelas, daquelas. Daquelas, daquelas. Entendi como eu vou fazer aqui, deixa ver. Ai, mas cuidado. Camikaze. Olha o milho para o Correiro. Não! O Diogo me explodiu! O Diogo! Eu ia pegar o Zéu, você me matou! Ah, Diogo! Eu ia pegar o Zéu, você me mata! Eita! Eita, galera! Eu que ia pegar o Zéu, você me mata! Beleza, Elisa! Não, não, não. Mentira! A explosão de alguém me matou, cara. Que mentira! Já era, já era, já era. A explosão também me matou. O cara se matou ainda. Ah, o Vinny Zéu não pegou o helicóptero, mano. Não sei se matou pra nada. Pronto, já era, ganhava. Pô, o Vinny Zéu não pegou o helicóptero, mano. Aí não, velho. Vai começar a feira aí, a feira da UF. Olha a feira, a bagada do EF. Com a bicicleta. Foi mal o Vinny Zéu, achei que você tava roubando, mano. Vou juntar a bunda de vocês. Esses paques em choque. Né, porque, tipo, o final é igual o início, tá ligado? Olha, cabe nas pessoas nesse avião? Ai, carteiro. Cabe. Meu cara tá perto. Cabe não, cabe não, cabe não. Ele parece que cabe. Cabe aqui, mano. Cabe na fila aqui, moleque. Tem um verdinho, mano. Vai! Não! Não! Pula! Não, vou bater! Não, gente! Ah, velho. Ah, você já morreu dele. Ah, foda-se. Vai! Vai pra trás de mim. Você aqui. Ah, senhor. Minha bike ficou. É muito legal fazer esse incídio. Nossa. Vai, vai, vai. Um bocado do meu time me matou, velho. Ah, eu já vi um aqui. Pelo amor de Deus, eu tô me sentindo no BF1 aqui, cuzão. Vai de boa. Todo mundo tem no BF1. 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 É o cara maior idiota, velho. Eu também, senhor. Eu tô a pé. Eu tô a pé, minha bike ficou a pé. Ah, me levaram. Não, filho. Aí, fiquei. Fiquei em cima, obrigado. Me caguei todinho. Me caguei todinho. Me caguei todinho. Pô, Elis, você foi picotado. Não, me caguei todinho. Eu ainda fiquei aqui. Picootado. Não, mano. Aqui, mostrou que ele caiu. Vai, Elis. Vai, Elis. Não, Elis. Não, Elis. Tá caindo. Eu morro, eu morro. Eu morro, eu morro. Eu buguei, mano. O cara deu um empurradão ali. Olha, eu caindo. Eu tô caindo um pedaço de bosta. Eu tô caindo um pedaço de bosta. Eu tava caindo. Eu tava caindo muito bosta, na moral. Eu não sei se caça, caça e me matou. Bateu em mim no céu. O carteiro chegou? A gente vai ganhar? Tô, tô gravando. Tá gravando aqui, mano? Tô. Tô gravando também. Ai, eu não sei se eu não faço a secretaria toda. Cadê o carteiro? O carteiro... O cara se matou, o cara se matou. Aí, ganhamos, ganhamos. Eu queria entender. Ganhamos, valeu. E a minha... Bora lá. Bora lá. Esse... Bora, galera. Esse avião é mais croto, velho. O que é isso aqui, velho? O Spikes, não vai. Não vai. Vai, bagulhinho. Mentira, vai sim, Spikes. Vai, milhão. Vai, milhão. Spikes, Spikes. Bora, milhão. Morra, meu filho. Spikes. Spikes. Nossa, calma. Parei. O cara já vai melhor. Ai, meu Deus. Calma aí, Leg. Porra, Leg. O que foi, Zé? Tá, porra. Calma, calma. Levei um. Ai! Ah, levei um. Ah, perdi minha asa, já era. Ah, ele jogou. O cara vai a pé, mano. Vai a pé. Não, cara, vi de novo não, mano. Quer algum avião aqui embaixo, por favor? Que eu tô de paraquedas aqui. Quase bati. É. Nossa, matou a cara? Pages quase. Matou, matou bastante. A bicicleta tá lenta, velho. A bicicleta tá lenta, velho. A bicicleta tá lenta, velho. Era você, Leg. Ah, Leg. Ah, Leg. Alguém vem me buscar aqui embaixo, por favor. Nossa, que que foi isso, velho? Ai, não. Meu Deus, meu Deus. Pera, pera, pera. Tem coisa aqui. Ah, eu levei o cara. Tchau, Spikes. Levei os Spikes. Ah. Por que a gente tá mais da era? Tá morrendo de mim. Eu vou sair da O.S. Vai, 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 vai. Por quê? A O.S? Não, é por quê? Por aí também. Eu caí de paraqueras aqui, eu tô vivo. Ah, não. Mas eu levei um cara, pelo menos. Eu levei um cara, pelo menos. Deixa eu ver se eu consigo ver uma coisa aqui. Ai, o parkour é mó fácil, mano. O problema é que é muito fácil, aí eu quero fazer coisa difícil e eu acabo dificultando o que é fácil. Entendeu? É isso aí. O Alisson chegou, o Alisson foi a pé e chegou no final, ó. Bem feito, morreu. Batei. Batei. Saqueiro triturou, tá? A gente vai perdendo. Vai, vai, Borguete. Bora ganhar. E deu um... Se acabou aí. Eu tô roubando, eu prefiro perder. Tô tela preta aqui. Trollei. Trollei. Aí, vamos ganhar, vamos ganhar. Ih, tá X1. O fofo tá indo a pé. Vai, Carlos. Tá indo a pé. Ah, já era. Não entendo, né? Ah, mano, o criador é muito burro. Ele devia colocar um salto no final. Mas tem? Não tem. Não. Tem, não. Tem. Ah, não. Falta ali, pode errar. Mas você pode errar, ó. Já era, ele chegou no final. E agora, já era. Que porra? Eu não preciso sair dessa câmera ainda arrasando o cara. Vai, Kamikaze lá dentro, pô. Kamikaze lá dentro, pô. Kamikaze lá dentro. Como é que ele vai entrar lá dentro? Não adianta nada. Não adianta nada. Ué, o cara tá de jeito. Vai morrer. Vai morrer. Vai se matar, ó. Vai, 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 Carlos. Vai, Carlos. Vai, Carlos. Vai, Carlos. Vai, Carlos. Vai, Carlos. Vai, moleque. Já era. Pior que é muito devagar, véi. Com a agulha ali, ele bateu. Para. Se ele fazer suicídio. Que eles pagam. Todos nós morreram. Pegou quelegueado, já era. Já era, já era, já era, uuuh. Caraca, é como fez. Sobe e a campanha. Caraca. Ah, é por isso que vai ser emocionante. Você vai imitar, vai. Espera. Tem sniper também. Não, tem sniper também. Tem RPG porra. Tem RPG. É. O que que tem? Chegou mais o gol, já voltei. Com emoção, pega o... Mano! Pera, percebe o elixio! O retardado meu time jogou pra fora. Eu não sabia, era isso que eu ia falar, tipo, ele se concentra muito, mas sempre dá mal, mano, eu fico esperando lá um ano, eu fico esperando um ano, um ano pra ninguém me ver, eu não queria ir teleguiado, eu não gosto, e eu sempre estira, essa aqui é a última rodada, mano, a minha bicicleta tá bugada, minha bicicleta não acelerava, a minha também, a minha também tava um pouco bugada, eu percebi, agora tá normal, tá pulando, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, Eu tô olhando, eu vou atrás de você, Leijo, vai, o meu tá nem acelerando, o meu também não tá acelerando, não, ele tem problema, mano, olha lá, buguei, buguei, tô bugando aqui, ai, boa, boa, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, eu joguei o cara, o cara não morreu, mano, aí, ó, boa, 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 Caraca, morreu, cadeira o cara sai do seu, forro, o cara vai ser suicídio, o que aconteceu, mano? Também não sei, mas eu to matou, vai, vou matar, eu batei no cara, levou, morreu, o cara não, morreu, tá morrendo, eles tão lá dentro agora, sai daí, eu matou o cara, matei, matei, eles tão lá dentro, eles tão lá dentro, eles tão lá dentro, ela toma guarda do caixão, lá. é a mesma coisa vai sair só um pouquinho só um cadinho sair aí eu fui um cadinho eu esperei pra caralho eita mano não te ouve cuidado não aconteceu nada não só atrapalha velho atrapalha quem vai de bmx vai ser no skate mais na frente mais na frente mais na frente olá chegando lá chegando lá não vem foca no outro lá na frente eu sempre faço isso nos map de mx tipo eu pulo e vai aqui no praia na frente em uma loja chegando dia chegou chegou é a última rodada quem mais como já sentou cada noite para lá de você ganhamos boa já era ganhar não adiantaram eles mataram tudo mas então é isso aí galera espero que gostaram aí de bmx vs planes você vai saber mais espero que eu gostar meus se você gostou vídeo deixa o like a doidado beleza Tamo junto galera, se não é inscrito no canal, se inscreve aí Beleza, pra não perder nenhum vídeo, moleque Então tamo junto, beleza, beleza, beleza Então esse é o vídeo, abraço, valeu, até mais E foi